A Associação Comercial e Industrial de Bauru, a ACIB, é uma entidade prestes a completar 90 anos que construiu uma história de respeito e representatividade por sua forte atuação em diversos setores da sociedade. Sempre protagonista, a ACIB tem como compromisso estimular o crescimento da cidade através do desenvolvimento de suas empresas, comércio e profissionais liberais. Ter ao lado o parceiro certo é fundamental. Guiada pelo lema Inovação e Cooperação, a Diretoria da Associação Comercial e Industrial de Bauru, desde o início de 2019, coordena projetos comprometidos com o desenvolvimento dos associados, atuais e futuros, de relevância para a sociedade. ACIB Mulher ACIB Responsabilidade Social ACIB Representatividade ACIB Relacionamento ACIB Serviços Com Certificação Digital e Locação do Auditório, além de Planos Médico e Odontológico E ACIB Digital Uma abordagem atual sobre gestão e visão de negócios para o mundo e o mercado em transformação, inovação, tecnologia e consultoria com foco em resultado. Como planejado pela atual gestão, nos próximos meses, a ACIB ainda apresentará outros projetos de grande impacto. ACIB Educa ACIB Jovem Empreendedor ACIB nos bairros ACIB Data ACIB Ter ao lado o parceiro certo é fundamental. Com o Destaques do Ano, anualmente a ACIB homenageia, no maior evento empresarial de Bauru, empresas, profissionais e personalidades que engrandecem a cidade com o seu trabalho e se tornam exemplos a serem seguidos. Venha para a ACIB e seja um membro atuante. Vamos construir o futuro juntos! ACIB Bauru Inovação e Cooperação ACIB Bauru www.acib.org.br ACIB Bauru 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 Obrigado.